Ó gente, cê já viu, comer farinha com mamão é o primeiro, ele come aqui direto. E tem coisa aqui no norte, viu? Mas o senhor sempre comeu. Lá o senhor comeu farinha com água, ele já comeu farinha com água e açúcar. Tanto que nós temos uma sobrinha, como é que a nome dela Viviane, né pai? Ela gostava, quando chegava lá pra papai com aquele copo de água com farinha e açúcar. Olha aí, ó. Mamão, aí ele colocou açúcar dentro, como não tava muito doce. Aqui é perigoso comer até mosquitos com mamão. É mesmo? Até que eu juntei muito mosquito, ó. Não apareceu não? Olha, se você não tomar colher aqui no nordeste, você coloca a colher na banca e o mosquito vai junto. Mas é bom, pai, pra dar uma misturinha, né? Tem que olhar, porque o mosquito é com o caro do mamão. Tem um creminho, mosquito. Olha aí, ó. Pois é, farinha com mamão. E ele come com todo o gosto. Toma, miúlio. E mamão, acha que é bom com farinha ou tem mais alguma coisa que dá pra comer com mamão? Pode botar um pouquinho do doce, troca o mamão aqui dentro. O doce, mas o doce acabou. É que eu fiz doce de mamão. Fica bom, né? Coloca o doce junto. É, fica bom. Esse é da roça mesmo, hein? Baiano. Esse é baiano. Então, dá tchau aí. E o mamão já acabou. Ele tava cheio de mamão, né? E dá tchau com a colher, gente. Olha quem como ali, ó. É miojo que come tudo. Nem gosto de tudo que ganhou os mamãos. Esse come mamão lé.